Bom, vamos lá. Criar um canal Dark. Você quer criar um canal Dark de qualquer assunto. Eu vou pegar um assunto aqui, qualquer, mas você pode fazer sobre qualquer coisa também. Você vai precisar de um, dois, três, quatro, quatro programas. No caso aqui eu estou pelo site do programa. Você pode começar baixando o som ambiente. Você vai querer para o seu canal. No caso aqui eu escolhi um canal, um vídeo sobre tema religioso. Então, eu vou precisar, primeiramente, o CapCult. Vou abrir o CapCult aqui. Eu já deixei algumas imagens selecionadas aqui. Então vamos supor que eu queira fazer Deixa eu tirar. Ah, tá. Aqui tem um aqui produzido aqui. Ó. A gente quer fazer orações. Se eu consigo reproduzir aqui. No caso, está com um probleminha aqui. Não sei por que. Eu vou tirar ele aqui. Eu vou estar pegando aqui. Eu vou começar do zero. Vamos botar que eu quero fazer orações. Eu vou pegar a imagem na internet. Você pode ir no Google. Você consegue pegar essas imagens aqui em qualquer site aí. Também recomendo também. Vou recomendar esse site aqui. Se você quiser produzir imagens no modo de inteligência artificial, aqui você consegue produzir. Aí você bota os nomes aqui. Se você botar em inglês, fica melhor, né? Pra fechar a imagem. Você vai lá no Google Traduto. Bota sobre o que você quer relacionado. Bota em inglês, fica melhor. Mas aqui já apareceu aqui Natal. Eu botei aqui o tamanho também da imagem. Dependendo do tamanho que você quiser aí. Então, você pode pegar qualquer imagem aqui no graça aqui. Salvar a imagem como. Você também pode fazer aqui o download, né? Mais fácil. Então, esse site que eu recomendo aqui. Vou deixar no link aí também. Vou deixar minha benta aqui pra me deixar no link do vídeo aqui. Pra não esquecer. Então, a gente vai precisar do free. Só, no caso, Pixbay aqui, né? Pra fazer o download. A gente já fez o download aqui, né? Pode escolher aqui o som relacionado ao assunto que você vai falar. A gente já fez o download. Pronto. Agora eu vou vir aqui. Vou pegar minhas imagens que eu já busquei na internet. Sobre o tema, o assunto que eu quero fazer. Vou botar só pra gente ter uma ideia aqui, né? Não precisa tanto. Vou pegar o som. Um som relaxante aqui, né? Que eu baixei. Já jogo ele lá. Você pode clicar aqui em adicionar. Ou puxar aqui direto aqui. E vai também. Já criamos o som. Já temos a imagem. Ou o vídeo. Você pode botar vídeo também. Se tiver vídeo. No caso aqui, a gente vai trabalhar com a imagem. Eu vou diminuir aqui. Vou fazer o corte aqui. pro vídeo não ficar muito longo. Aí você pode botar no tamanho que você desejar. Já dividi o vídeo aqui. Screw. Vou botar mais uma imagenzinha aqui só pra... Já pegar aqui. Pronto. Já temos o vídeo. Já temos a imagem. Já temos o som. O vídeo. Vai depender. Agora eu quero colocar... Vamos botar aqui. Eu quero colocar uma oração. Eu vou puxar mais aqui. Pra botar uma oração. Então... Eu vou pegar o chat EPT. Vou pedir pra ele criar. Sobre o assunto que você vai querer ir. No caso eu quero... Colocar aqui. Vamos ver se... Ele já me dá aqui uma oração. Caso o vídeo relacionado a oração. São Miguel Arcanjo. Vou pegar aqui. E já tá bom pra mim. Então... Eu vou aqui no... No Clipchamp. Vou criar um novo vídeo. Vou colocar... Gravar. Você vai aqui gravar. Vai lá embaixo. Conversão de texto pra voz. Conversão de texto pra voz. Eu vou escolher aqui. Português. Do Brasil. Você pode botar inglês. Ou qualquer língua. Português. Brasileiro. Eu vou escolher quem eu quero. Eu vou nesse Donato aqui. Vou no Donato. Você pode escolher o que você quiser. Eu vou diminuir o ritmo pra... Ficar mais bonito. Pra oração. Fui aqui. Copiei o texto. Chat GPT. Vou parar no chat GPT. Eu esqueci de falar aqui. Você vem aqui no... Eu ajeito o microfone aqui. Você vem aqui. Corrige. Ver se tá tudo certinho. Se você quiser pré-visualizar. Pra você ouvir. Se ficou tudo certinho. Tá tudo certinho. Vou guardar. Vou em exportar. Vou botar no primeiro aqui. Porque eu só quero o áudio. No caso aqui você consegue de graça. Porque... Esses programas aqui ainda... Permitem de graça. Então depois se você quiser pagar. Você pode ter um áudio de qualidade melhor. Uma inteligência artificial melhor. Num programa... Pago, né? No caso aqui eu já acho muito bom essa opção pra quem tá começando. Você só vai precisar de um, dois, três, quatro programas. Não. Três, né? Aqui tem dois abertos. E... Se você quiser pegar as imagens aí... Que a gente até pegou aqui na internet. Aqui eu não vou precisar mais. Deixa eu ver se... Já baixou aqui. Eu vou pegar então... Acabei de baixar ele aqui. Vou pegar o vídeo. Vou botar aqui. Eu só preciso do áudio dele. Já colocamos nossa música de fundo. Vou jogar ele pra cá. Aqui está a oração. No caso agora eu vou diminuir aqui. Pra ficar do tamanho da oração que eu queira. Se você quiser botar outra oração. Ou uma oração mais longa. Vai de acordo com... Aqui é só pra gente ter uma ideia aqui. Resumida. Aqui eu vou pegar. Cliquei aqui com o botão direito. Você vem aqui em... Separar áudio. No caso é vídeo. Você vai separar o áudio. Pronto. Separei. Tá aqui embaixo. Você vai excluir. Aqui. Pronto. Temos o áudio. Temos o som de fundo. Temos o texto que a gente fez. Nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus. Instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina. Outra coisa. Eu posso pegar aqui o som de fundo. Vou diminuir o som de fundo. Pra deixar o... O áudio bem mais... São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus. Instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina. Precipitai... Pronto. Se você quiser futucar mais. Temos aqui, ó. Você vem na imagem. Eu posso colocar aqui efeitos. Ó. Eu gosto muito desse efeito aqui. Estrelas. É. Que vai dar uma coisa mais angelical, né? Vamos lá. Esse aqui é bem interessante. Você coloca aqui. Eu vou puxar ele pro vídeo todo. Eu quero que ele apareça no vídeo todo. Pronto. Ó. Então tem vários efeitos aqui, ó. Você pode... Posso colocar esse aqui também, ó. Como que vai ficar. Se eu quiser crescer ele, botar no vídeo todo. Aí você escolhe de acordo com o que você achar que fica melhor aí. Ó. A imagem já ficou com uma... Usual melhor, né? Outra coisa é legenda. Quer colocar legenda? Vem aqui legendas. Legendas automática. Já tá em português e aqui eu vou gerar legendas. Você vai conferir, ver se tá o texto ok aqui, ó. Você pode excluir aqui se você quiser ou deixar. Já vai ficar com a legenda. Você pode mexer na legenda. É... Aqui. O texto. Vou botar esse azul aqui pra ver como é que fica. De acordo com o seu gosto, você vai mexendo aí. Ó. Pode mexer em cor, textura, estilo de texto, fonte, tamanho. Tem tudo aqui, ó. Eu vou deixar nesse aqui mesmo, só pra gente estender muito o vídeo. Você pode colocar textos aparecendo aqui sobre o vídeo. É... Dependendo do vídeo que você for fazer aí, né? Pra fazer propaganda, etc e tal aqui. Tem aqui também. Você vai clicar aqui. Já vai aparecer lá. Entre outras coisas que a gente não vai precisar aqui nesse vídeo agora. Você pode acrescentar a imagem até prolongar o vídeo aí. Vou colocar algum efeito aqui. Eu acho que tá bom já. Essa estrela aqui. Aparecer aqui no meio aqui. Olha. Tá bom. O vídeo tá pronto. Deixa eu exportar ele. Você já pode exportar direto pra sua mídia social ou baixar pro seu computador. Na qualidade eu vou baixar essa aqui mesmo. Coloco o nome aí, tá MP4. Vou deixar MP4 mesmo já. Vou baixando aqui no programa. O programa já vai exportando pro meu computador. Se por acaso falhar aqui, como já aconteceu comigo, você vai excluindo os que você for criando. Aqui ó. Na pasta que você vai excluindo. A sua lixeira. Porque. Se você tiver pelo site aqui. Ele vai criando aqui. Vai ficando na lixeira. E você depois você tira aqui da lixeira. Pra não. Dar problema na hora que você for puxar ele. O seu computador aqui. Pra gravar. Pronto. O vídeo já tá no. Baixando. Você pode criar qualquer canal Dark. Vídeo Dark. Vídeo pra festa. Vídeo pra. Qualquer coisa aí. Qualquer assunto relacionado. Deixa eu ver. Onde tá. Tá. Nosso vídeo já tá criado aqui. São Miguel Arcanjo. Defendê-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus. Instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina. Precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos. Que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Aí podia ter ajeitado aquele texto ali um pouco né. Esse para perder as almas aqui. Entre outras coisas aqui né. Você vai. Quando você for fazendo. Você vai ajeitando. Você lê tudo. Vai ajeitando certinho. Porque às vezes a inteligência artificial. Tem essas palavras bem estranhas aqui né. Que aí você vai aqui ou do lado aqui. E vai ajeitando os textos aqui ó. De acordo com a oração para ficar melhor né. Para dar uma melhorada no texto. É só vir aqui e clicar em cima aqui. E editar. Depois você vai lá e salva de novo. Então é isso. Eu vou deixar os programas aqui na descrição aqui. Você pode vir. Entrar no link direto para o site. E fazer a sua descrição lá. Ou baixar o programa né. Você pega o nome do programa. Baixa e já deixa o seu computador instalado também. Tá bom. Valeu. Gostou do vídeo. Dê um like aí. E até a próxima.